Salve, salve galera, sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje eu tô com muita gente aqui, é uma galera que veio se jogar, a Juliana. Olha que sorrisão, esse sorriso é de medo, de ansiedade, do que que é, me conta. É de tudo, é medo, ansiedade, adrenalina, agora tudo de bom. Vai realizar um sonho, uma loucura. Nossa, uma loucura, muito bom. Você me contou que você tava numa festa ontem e decidiu, de repente, vir aqui e se jogar de avião em Boituba. Exatamente. Só coisa de louco mesmo, né? Só coisa de louco, agora é só saltar e curtir. Ô Juliana, o negócio é o seguinte, a gente vai subir. A neve vai ter que se jogar nele. Não, 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 não. Até a próxima. Saudita, a gente vai subir. É muito bom. É muito bom. Tchau! E aí, Juliana? Caraca! Show de bola! Eu vou voltar! Uhul! Faz seu teste de braço, Juliana. Ah, que muito bom! Gente, é muito bom! É na vida total, uhul! Tá ligado a perna, hein? Relaxa a perna. É isso aí, galera. Juliana tá aqui, sobreviviu pra contar a história. Sobrevivi, gente. Muito bom! Tá aqui de novo, hein? Ok, parabéns, Juliana. Galera, você que assistiu de camarote, sentado no sofá, levanta daí, vem pra cá saltar com a gente. É da livre, gente. Com certeza! E aí, gente.